Olá você que gosta, você que ama, você que quer aprender a Palavra de Deus Hoje mais uma aula para quem está começando agora o estudo da Bíblia, o estudo da Teologia Matéria de hoje, Homilética, a arte de pregar Olha, se você perdeu as aulas anteriores, vale a pena conferir Elas estão aí no playlist Homilética, tá bom? E se você já é nosso aluno, já tem o nosso material didático, o nosso curso Só acompanhar no módulo 6 Mas se você não tem ainda, não precisa ficar triste Sempre no final da aula eu ensino como tornar esse aluno Para receber automaticamente os módulos aí no conforto do seu lado Mas chega de moleza, vamos trabalhar Homilética, a arte de pregar Então nós vamos continuar a matéria hoje E nós paramos bem nesse slide Dentro dos tipos de sermões abordados até agora Os mais fáceis são o temático, o textual e o expositivo Então se você perdeu a aula anterior, é só conferir Bem, o sermão temático utiliza a ideia do tema Não depende tanto do texto Olha que interessante Vamos dar um exemplo O sermão textual tem como propósito Explicar um texto bíblico sempre apoiado na hermenêutica e na exegese Então se você perdeu essa matéria hermenêutica Porque a exegese é uma ferramenta da hermenêutica Aí no playlist é hermenêutica tem todas as aulinhas aí Vale a pena se você perdeu assistir essas aulas Então, olha, veja Enquanto que o sermão temático só trabalha com a ideia Ele não depende 100% do texto, claro Tem a ver com o texto, mas não fica preso nele Já o textual não Ele vai lá na hermenêutica e na exegese Porque ele precisa de um apoio O sermão expositivo é exposto por meio de um estudo histórico Gramatical e literário de uma passagem bíblica Dentro do seu contexto Está vendo que coisa tremenda? Então, três tipos aí O sermão temático, textual e expositivo Depois nós vamos trabalhar com exemplos Porém, todos eles É importante um título Você sabia disso? Assim como o livro tem um título A Bíblia, os capítulos tem os seus títulos Então, na mensagem também O título Agora, olha que interessante O pregador não deve preocupar-se com o título Quando estiver preparando o seu sermão A sua palavra, a sua mensagem Geralmente, o título e também a introdução São os últimos tópicos a ser preparados Olha que interessante Por quê? Suponhamos que isso acontece comigo Então, o pastor me convida Olha, nós vamos ter um evento aqui De jovens E eu gostaria que o meu irmão Que eu acesse uma palavra O nosso tema, o assunto É com base no texto X Então, ele passa para mim os textos Os versículos que eles vão colocar lá No cartaz deles, enfim Então, com base naquele texto Naquele versículo Que eu vou buscar Depois de preparar o meu esboço Depois de estudar Desenvolver Orar a Deus Dar a palavra do Senhor Buscar uma palavra É dali que eu vou tirar o título Exemplo Estas aulinhas que eu coloco para você Olha, já são mais de 500 aulas O título é por último Quando eu vou colocar o título na capinha Colocar o título da aula para disponibilizar É aí que eu vou escolher O título melhor Para atender esse público Entendeu? Então, é por último o título Tá? Então, não deve se preocupar Logo de começo com o título Agora, existem algumas peculiaridades Do título Vamos verificar? Então, deve ser interessante e atraente Afim de despertar a atenção dos ouvintes Para ser interessante Deve relacionar-se com as circunstâncias exclusivas E as necessidades dos indivíduos Que ouvem o sermão Então, vou ser chamado Para um congresso de irmãs Para dar uma palavra Acontece isso comigo Então, você pode me dar a palavra Então, são irmãs Então, vou buscar um título Que atenda aquele grupo Olha, eu sou chamado para falar Dar um ensino Uma palavra para obreiros Então, é um público Já numa faixa etária São pessoas já maiores de idade Normalmente Então, vou trabalhar um título Para atender aquele grupo Tá bom? Então, de acordo com o grupo Você desenvolve o título Agora, deve ter relação Com o tema do sermão Ou com o texto bíblico Lógico Lógico Tem a ver Lógico Tem que A pessoa ouvindo A pessoa recebendo a mensagem Ela vai vincular com o título Que você escolheu Tá certo? Senão, se ela não conseguir Encontrar o título em você Depois da palavra que você deu Fica estranho Porque Normalmente Se o pastor já até anunciou o título Pode acontecer Olha, vai dar uma mensagem Nesse sentido Ou você quando iniciou o título Então, na hora que você tiver Desenvolver a mensagem Será enfatizado Isso aí Deve ser decente e digno Devem ser evitados títulos rudes Que oferem e causam apatia Não, o título tem que ser benção Tem que ser gostoso de ouvir Não pode criar uma coisa estranha Ofensiva Não Nós somos pregadores do evangelho Nós levamos mensagens de paz De alegria De salvação Esta é a proposta Então Cuidado com o título Grosseiro Aí você já começa Complicada a sua palavra Tá bom? Bem Deve ser breve Preferencialmente Até mesmo Quando eu escrevo o título No Youtube Se for muito grande O próprio Youtube já me fala Esse título não é muito grande Entendeu? Então o título é uma coisa reduzida Assim como você está lendo a Bíblia Não tem os títulos As separações Então isso não é inspirado Depois de desenvolver a questão dos capítulos Versículos Então foram colocando Esse estilo Olha lá Promessa da efusão do espírito Então é um título E aí vem Promessa de mudança Entendeu? Aí você lê Você vai ver que tem a ver com esse título aqui Tá bom? Então é sempre breve Pode ser uma citação curta De um texto bíblico Pode ser Você pega um versículo E cita só a parte A dele Parte B Parte C Pode também Não há problema algum Tá bom? Como nós A mesma coisa acontece na Bíblia Apologética Se você vê a Bíblia Apologética Os comentários embaixo No rodapé Nós não colocamos o versículo inteiro No título Nós colocamos só um pedacinho Só enfatizamos aquilo Que nós vamos abordar aqui embaixo Depois a pessoa confere O versículo inteiro Então o título do seu sermão Pode ser um pedacinho Do versículo Que você escolheu Para trabalhar nele Tá bom? Bom Agora tem As peculiaridades Da introdução Tá vendo? Então o título Tá aí pra você Sempre dando uma olhadinha Que é fácil Não tem dificuldade alguma Agora Introdução Vamos trabalhar agora Com a introdução? Na próxima aula Nós vamos para a introdução Então nós estamos dividindo o sermão Em partes Para facilitar o aprendizado Chega de moleza Vamos trabalhar? Homilética A arte de pregar E nós vamos estudar As peculiaridades Da introdução Nós já estudamos Do título Então primeiro Deve despertar O interesse dos espectadores Sempre na introdução Algo que o pessoal Ouvindo Tenha curiosidade É interessante Eu quero ouvir Essa palavra Tá bom? Isso é importante Despertar o interesse E deve ser breve Mas que a introdução É pequeno É uma coisa breve Em relação A mensagem toda Tá bom? Então esses dois assuntos Facinho gravar Então Deve despertar O interesse das pessoas E deve ser breve Tá bom? Agora As divisões Principais As divisões São o corpo Do sermão São as verdades Espirituais Divididas em partes Sequenciais Distintas Mas interligadas A verdade principal Que é a proposição O que que é a proposição? É o seu propósito Quando você orou a Deus Você foi convidado Pra ministrar a palavra Buscou a Deus Estudou a Bíblia Pediu uma palavra Desenvolveu Então Precisa ter um propósito De edificar a igreja De evangelizar De ensino Tem um propósito Você foi convidado Pra um culto evangelístico Então qual é o propósito? Ganhar almas Para Jesus Atrair almas Pessoas Para o evangelho É uma reunião De obreiros Qual que é o propósito? Ensinar Um assunto Para os obreiros Se já tem um tema Então proposição É sempre Qual é o propósito? Precisa ter um propósito Tá bom? Então As divisões São o corpo Do sermão São as verdades espirituais Divididas em partes Sequenciais Distintas Mas interligadas A verdade principal Lá da introdução Vamos em frente? Agora Peculiaridades Das divisões Vamos ver também Tem alguns detalhes Importantes Deve ter unidade Do pensamento Claro Você está falando Sobre um assunto Tem que ter uma unidade No seu pensamento Eu já vi Com certeza Você talvez tenha visto Também O pessoal começa A pregar um assunto Ele viaja Ele vai para um Que não tem nada a ver Não tem unidade nenhuma Com aquilo que ele começou A falar E até se perde Com outro assunto É feio Não pode Então tem que ter Essa unidade Ajuda o pregador A lembrar-se Dos pontos principais Do sermão Que é o esboço Os pontos Tópicos Que você quer abordar Naquela mensagem Tudo dá para ser feito isso Eu já disse aqui Se você Gravar um sermão Na igreja Uma pessoa vai pegar Você pede para gravar Hoje é fácil Toda igreja tem equipamento De gravação Só o áudio E depois Quando você ouvir o áudio Você classifica por aqui Se está certo ou errado Para ir desenvolvendo Ou aprendendo Todo sermão Dá para fazer isso aí Ajuda os ouvintes A se recordarem Dos aspectos principais Do sermão Então muitos pregadores Eu tenho visto Na internet Na televisão Então primeiro ponto Segundo ponto Terceiro Quarto ponto Quinto Então ele enfatiza Pontinhos Na mensagem Isso é importante Ajuda a recordar Devem ser distintas Uma das outras Então por exemplo Eu vou pregar Sobre salvação Então a salvação É dividida em três partes A justificação Aí eu falo sobre A justificação A regeneração Aí eu falo sobre A regeneração E a santificação Aí eu falo sobre Santificação Então embora Justificação Regeneração E santificação Sejam coisas distintas Mas fazem parte Da salvação São os três elementos Da salvação É isto que precisa ser feito Deve originar-se Da proposição E desenvolvê-la Progressivamente Até o clímax Do sermão Então você vai pregar Sobre Jesus Um exemplo Você começa a falar Da vida de Jesus Dos milagres Das curas Das libertações Que ele operou E aí você vai indo Até a morte de Jesus Quer dizer Você sai de um ponto E vai aumentando Aumentando até a morte E concluiu O clímax é que ele ressuscitou Você não pode parar na morte Ele ressuscitou Então é progressivo Ou você vai falar Só dos últimos dias de Jesus Ele foi preso Ele foi açoitado Levou a cruz Foi crucificado Morreu Mas ressuscitou Está vendo É uma sequência Progressiva Dos fatos Está na ordem Plonológica Isso é importante No sermão Até chegar No ponto alto Está bom Agora deve ser Uniformes E simétricas O que que Significa isso Como dizer Que eu vou falar Da salvação Então eu vou falar Da salvação Aquele outro exemplo Então eu vou falar Da justificação Da regeneração E da santificação Eu quero abordar Esses três pontos Três partes Da salvação Então eu não posso Falar Eu tenho Uma hora Para falar Então foi me dado Uma hora Para ministrar A palavra Se eu tenho Uma hora Só para o sermão E eu vou falar De três partes São vinte minutos Sobre justificação Vinte minutos Sobre regeneração E vinte minutos Sobre santificação Se eu utilizar Quarenta minutos Para justificação Aí só sobram vinte Aí eu vou usar Só dez Não fica simétrico Fica diferente Quer dizer Eu usei mais tempo Num ponto Do que no outro Simetria é isto Precisa ter isso em mente Eu já vi Pregador Que fala Olha Eu vou falar Sobre sete pontos Da vida de Paulo Então ele vai pregar Uma hora Ele vai falar Sobre Vamos dizer Seis pontos Da vida de Paulo Vai pregar uma hora Dez minutos Para cada ponto Mas ele fica Quase cinquenta minutos No primeiro Não vai terminar Ou se terminar Vai ficar mal feito Entendeu Então precisa ser Uniforme E simétrico Tá bom Cada divisão Deve ter apenas Uma ideia Ou ensino Se eu estou falando Da regeneração É regeneração Não mistura Com justificação Se não Você mistura os pontos Mistura a ideia A pessoa fica confusa Então eu estou falando Da salvação A salvação Então eu vou falar Sobre justificação Mas sobre o mesmo tanto Que eu vou falar Da regeneração E por último O clímax Eu vou falar Da santificação Olha que interessante Então isso é importante A ideia Para as pessoas Aprenderem Muito bem O número das divisões Deve sempre que puder Ser o menor possível Então o número Das divisões Deve ser sempre que puder O menor possível Já pensou Você chega na igreja Irmãos Hoje eu quero falar Dos trinta pontos Da vida De trinta Então vamos dividir Menos Vamos falar De dez De sete De cinco Tem que ter Toma cuidado Com o número De divisões Não divide muito Não Senão você não consegue Até mesmo Quer ver um bom Exemplo de divisão Que eu usei muito É a revista Da escola dominical Revista da escola dominical É bem dividida Tem o item O sub-item E não são muitos Muitos itens Três ou quatro Ou no máximo Sempre no final A conclusão É muito Bem elaborada A revista da escola dominical Tá bom Vamos lá A conclusão Do sermão Então já sei Como é que é o miolo A minha proposta Agora eu vou parar Com A conclusão Do sermão Que é importante Saber concluir também Saber a hora de parar Próxima aula E eu falo Da conclusão A conclusão Do sermão Se você perdeu As aulas anteriores Elas estão todas Aí no playlist Humilética Vale a pena conferir Bem Então a conclusão É o clímax Do sermão Na conclusão O pregador Deve chegar Ao seu alvo Que é atingir Os ouvintes E persuadir-os A praticar E aplicar Em suas vidas A mensagem Que ouviram Olha que legal É a parte Do sermão Em que tudo Que foi dito Anteriormente É reafirmado Com mais veemência E vigor Afim de brotar Maior impacto Nos ouvintes Está vendo Uma importantíssima Conclusão Agora Quais são as peculiaridades Da conclusão Vamos ver Não é apenas Um anexo Da mensagem Antes É parte Dela Tem que fazer parte De tudo aquilo Que você Ministrou Daquilo que você Pregou Não deve ser Apresentada Nova ideia Apenas Sendo enfatizado As ideias Expostas Anteriormente Olha Isto é importante Eu já vi Pregador Ele prega É usado Poderosamente Mas quando chega Na conclusão Ele vai para um assunto Que não tem nada a ver Então não pode Tem que fazer parte Do contexto De tudo aquilo Que você Ministrou É a parte Mais poderosa Do sermão Porque une Todas as verdades Ensinadas Em uma Verdade única Então tudo aquilo Que Deus te usou Para ministrar Aquilo que você Pregou No final Você vai unir Tudo Numa Conclusão É o fechamento Da mensagem Deve ser breve A conclusão Precisa ser breve Não pode Ficar demorando Muito Pode ser uma Recapitulação Das ideias Expostas Nas divisões Principais Olha que importante Então No fechamento Você Dá uma passadinha Daquilo que você Ministrou Para ser o fechamento Os pontos principais Tá bom Deve ser Ou pode ser Perdão Pode ser Uma ilustração Já aconteceu comigo Ministrando Numa igreja No final Eu coloquei Uma ilustração Que tinha Tudo a ver Com aquilo Que eu preguei Tá Então pode ser Uma ilustração Pode ser A aplicação Da mensagem Nos aspectos Práticos Da vida Então você Pregou Ministrou E no fechamento Na conclusão Você vai Para os aspectos Do dia a dia Da igreja No ensino Prático Jesus usava Muito isto Aprenda Com Jesus Observe Os ensinamentos De Jesus Você vai notar Que ele sempre Trabalha Com os aspectos Práticos Da vida Pode ser Um apelo Olha que importante Na conclusão Igrejas que tem Por tradição Fazer o apelo Convidar as pessoas Para vir à frente Para orar Para entregar Suas vidas a Jesus Então pode também Ser um apelo Ok Agora Nós vamos Numa outra divisão Do sermão E dividido em Discussão Ilustração Aplicação E apelo Que é a discussão A ilustração Aplicação E apelo As quatro partes Que o sermão Tem A pregação Tem Mesmo que você Não aprendeu Essa matéria Se você Observar Se você pedir Para alguém O dia que você Ministrar uma mensagem Gravar a sua mensagem Isso é importante Depois você ouvi-la Você vai ver Que estas quatro partes Estavam No seu sermão Tá bom? Então vamos lá Discussão A discussão É o desenvolvimento Dos conceitos Contidos Nas divisões Do sermão A fonte principal Para a discussão Deve ser a Bíblia Mas não é errado O pregador Recorrer A outras fontes Desde que sejam Confiáveis Então a Bíblia Claro A Bíblia É o elemento Fundamental Eu vou cumprir O índice de Jesus Pregando a palavra Agora Durante a pregação Eu posso utilizar Uma outra fonte Por exemplo Eu vou pregar Sobre o nascimento De Jesus Um exemplo E aí Eu cito Belém Bom Jesus nasceu Na cidade de Belém Eu posso usar Um livro de geografia Uma outra fonte Para ver Algumas características Da cidade de Belém Para Por exemplo Jesus nasce No período Do imperador César Augusto Eu posso utilizar Uma outra fonte Para saber Alguma coisa Deste imperador Fonte confiável É claro Para Ilustrar melhor A minha palavra Para As pessoas Entenderem melhor Então quando eu achar Que é importante Uma citação Externa Que nós chamamos De fonte auxiliar Eu posso utilizar Sem problema Algum Mas nunca se esquecendo Que a fonte Principal É a Bíblia É a palavra De Deus Uma outra obra Um outro livro É um recurso Auxiliar Sempre auxiliar Tá bom? Agora A ilustração É o processo De explicar Algo desconhecido Pelo conhecido É a exposição De um exemplo Que torna Claro Os ensinamentos Do sermão A ilustração Pode ser Uma parábola Uma alegoria Um testemunho Ou uma história Devemos enfatizar Que a ilustração Não é a parte Mais importante Do sermão Trata-se Apenas De uma Explanação Do texto Eu mesmo Gosto De ilustração É importante Ajuda bastante Se você ler Os evangelhos Jesus Usou Muitas Ilustrações As parábolas Por exemplo Ele parte De uma realidade Do dia a dia Para explicar Uma realidade Uma verdade Espiritual Olha que interessante Um testemunho De uma pessoa Que foi curada Que estava Passando por Uma dificuldade Por uma luta E Deus Deu a solução Então você pode usar Aquele testemunho Como parte Do seu sermão Mas Não é a parte Mais importante A parte Mais importante É a Palavra De Deus Então Outro recurso Importante Para ministrar Eu creio que A maioria Dos que pregam A palavra Lançam Sempre de alguma Ilustração Seja testemunho Seja uma parábola Seja uma história Glória Vale a pena Usar esse recurso A aplicação É o processo Mediante O qual O pregador Aplica a verdade Espiritual Do sermão A vida Dos ouvintes A fim de persuadi-los A uma reação Favorável A mensagem Favorável A mensagem Em síntese A aplicação É a meditação Posta em prática Olha que interessante A aplicação Lógico Se você vai ministrar Uma palavra Deus colocou Uma palavra No seu coração Você orou Você meditou Você desenvolveu O seu sermão A sua mensagem Precisa ter Uma aplicação Prática Por exemplo Outro dia Me convidaram Para ministrar Num congresso De jovens Ora Eu Me deram Um texto bíblico Tinha lá um texto O tema Daquele encontro E eu trabalhei Aquele tema Para atender O público Que eu ia ministrar Ora Era um congresso De jovens Então eu fui trabalhar Mais ou menos Dentro da realidade Da juventude Levar uma palavra Que eles possam Colocar em prática Que tenha sentido Porque senão Não adianta nada Você ministrou Ou até falou Bonitos Ou a palavra Mas não serviu Para nada Então A parte prática Ela é fundamental Tem que acontecer Mudança Quantas vezes Eu já ministrei E de repente Vem uma pessoa E fala Olha pastor Essa palavra É que eu precisava ouvir Eu estava passando Por uma dificuldade Ou estou passando Por uma dificuldade E essa palavra Trouxe a solução Quer dizer Vai pôr na prática Aquilo que ele ouviu Então esta é a finalidade Da aplicação E o apelo Apelo é o processo De requerer Do auditório Uma resposta positiva Acerca do que foi explanado O apelo é uma invocação Feita aos ouvintes Para que recebam os ensinamentos Expostos na pregação Devemos enfatizar Que a própria pregação Já traz em si Um apelo Então as pessoas Estão ouvindo Estão ouvindo A sua mensagem E elas precisam Receber com apelo Apelo Para abandonar O pecado Apelo Para abandonar As coisas erradas Aquilo que não agrada A Deus Então toda mensagem Já é um apelo Agora Existem Igrejas Comunidades Denominações Que no final No ápice do sermão No fechamento Então convida Até as pessoas Olha Vem pra frente Você que quer Este Cristo Quer ter Jesus Quer aceitar Essa mensagem Então as pessoas Vêm Muitos vêm Chorando Com o coração Quebrantado Então este é o objetivo Do apelo Mas o apelo Envolve toda a mensagem Tá bom Agora Nem todas as igrejas Têm por tradição Chamar as pessoas Ali na frente E não significa Que Que seja necessário Isso Não A palavra de Deus Não volta vazia Pode ficar tranquilo Mesmo que não venha Ninguém ali na frente A palavra Ela Visita a alma Dos presentes A palavra Quando ela é Ela é Direcionada Quando ela Está Com toda A base Bíblica Quando ela é Fundamentada Na palavra Ela traz Transformação O apelo É automático Tá bom Finalizando Devemos Enfatizar Que a própria Pregação Já traz Em si Um apelo Tá bom Tipos de sermões Você conhece Os tipos de sermões Olha o nível Que nós chegamos As aulas anteriores Estão todas aí Agora nós vamos Aprender Os tipos de sermões Para Estruturá-los Conforme Esta matéria Auxiliadora Repetindo A homilética É uma matéria É um auxílio Para quem quer Pregar a palavra De Deus Ela não Substitui Jamais A palavra De Deus Tá bom Pregação Temática A partir do tema O pregador Escolhe o texto Que vai usar No sermão Geralmente Este é o modo Mais usado Pelos pregadores Na preparação Dos sermões Por ser o mais fácil É muito prático Preparar Sermões Doutrinários E evangelísticos Pois podem ser usados Textos da Bíblia Exclusivamente Tá vendo Então você que está Começando agora Já fica o meu conselho Trabalha com sermão Com a pregação Temática Agora As vantagens Do método Temático São muitas Vejamos algumas Variedade de tópicos O pregador Tem liberdade Para falar De diversos temas E Com isso Não fica preso A um único texto Bíblico Tem a possibilidade De usar vários textos Ou trechos Da Bíblia Para desenvolver Sua pregação Então Vamos Supor Que você queira Pregar Sobre Cura divina Sobre os milagres As curas Efetuadas por Jesus Então são várias Passagens bíblicas Que você pode usar Para desenvolver A sua mensagem Facilita bastante É fácil de elaborar O pregador Tem em seu favor O privilégio De desenvolver Qualquer assunto O que torna mais fácil A organização De ideias E argumentos Da maneira Que ele acredita Ser melhor A pregação temática Tem a facilidade De centralizar A ideia E o tema Da mensagem Promovendo Uma melhor Compreensão Dos argumentos Apresentados Mais uma vantagem Favorecimento E uniformidade Uma vez escolhido O tema Do sermão Não há Combinação Com outros assuntos O pregador Pode ser fiel Ao tema escolhido Mas precisa ter cuidado Com o texto proposto Caso contrário Poderá seguir Outros caminhos E abordar Outros assuntos Então se você escolheu O tema Salvação São inúmeras Passagens bíblicas Que você pode utilizar Mas não pode sair Do tema Salvação Bom Importante Favorece O estilo literário E a ordem Cronológica O orador Pode intermediar Fontes literárias E aplicá-las A bíblia Pode também Utilizar Hinos E poesias Não obstante A todas Estas vantagens O método Temático Possui algumas Observações Que devem Ser aplicadas Por exemplo O pregador Nunca deve Negligenciar O estudo Profundo Da pregação Temática Mesmo Que seja Fácil De preparar Então De novo Suponhamos Que você Queira falar Sobre o pecado Mas na ordem Cronológica Então você pode Começar lá Com Gênesis Com a queda Do homem E vai caminhando Vai caminhando Até chegar No novo testamento Então você pode Preparar A sua mensagem Na ordem Cronológica Que ela Aparece Que o tema Aparece Na Bíblia Agora A ordem Do sermão Temático Os detalhes Importantes Para você Organizar O sermão Vamos ver A ordem Do sermão Isso é importante Lembrando Que esta matéria Homilética É apenas Uma ferramenta Auxiliar Do pregador O mais importante O fundamental Nada Substitui A palavra De Deus Então Homilética É uma ferramenta Auxiliar Que ajuda Bastante Quem quer Pregar A palavra Então vamos Ver a ordem Do sermão Temático Então Ordem Cronológica Sequência Alvo central Então você quer Falar Sobre Os juízos De Deus Então você fala O juízo Na queda Do homem No delúvio Em Sodoma Gomorra E nas últimas Pragas Está vendo Que Que ordem Interessante Ela está Está na Ordem Cronológica Está na sequência Você vai Pega lá em Gênesis No comecinho Vai caminhando Vamos lá Estudo De episódio Ou fatos Bíblicos Alvo central Deus Perdoa A todos Olha que interessante Essa mensagem Perdoou Judá Perdoou Davi Maria Madalena Paulo Está vendo Você pode colocar Outros Personagens No seu sermão Sempre Falando Mais ou menos O mesmo tempo De cada um deles Isso nós já aprendemos Em aulas anteriores Exame De um tema Ou de uma Doutrina É um alvo central A volta De Jesus Então Escatologia Doutrina Das coisas Futuras Você quer falar Sobre a volta De Jesus Aí você começa A mostrar Os sinais Da natureza Os sinais Por meio Da história Os sinais Religiosos Está vendo que legal Mas sempre Separado Para que a pessoa Entenda Fica bem didático Sem sair Do tema Declaração E demonstração Bíblica Alvo central Jesus é Deus Esta doutrina É maravilhosa A divindade De Cristo Então eu sou O bom pastor Eu sou a videira Eu sou o bom vivo Que desceu do céu E aí você vai enriquecendo Sempre lembrando Procure comentar Sobre cada Tema Cada Item O mesmo tempo Para ficar bonito O seu sermão Vamos lá Argumentativa Alvo central Obediência A palavra De Deus Abraão Obedeceu Os profetas Obedeceram Os discípulos Obedeceram Jesus Obedeceu Está vendo como vai Aquecendo Muito bem Ilustrativa E metáfora Vamos lá Alvo central O cristão Deve influenciar A sociedade Olha aí Como sal da terra Luz do mundo Como cartas Abertas De Cristo Está vendo Então cada Tópico Você Aborda Sempre buscando Passagens Bíblicas Sempre Fundamentando O seu sermão A sua mensagem Na palavra De Deus Agora Nós já podemos Partir para Exemplo Esboçado De um sermão Temático Olha que legal Já estamos nesse nível Agora já vamos Para a prática Então você está Preparando Uma palavra Você já fez O seu esboço E você já escolheu O tema O tema pode vir No fim Depois que você Preparou tudo Você escolhe o tema Então você já tem O tema aqui O tema que você Vai pregar A palavra De Deus Atua Olha que tema Bonito Então você vai Dar uma mensagem Para a igreja Você já cumprimentou A igreja Você apresentou E agora você vai Para a palavra Então a palavra De Deus Atua Esse é O foco É o tema Esse caminho Que você vai seguir Então aí você Primeiro Olha os tópicos Da sua administração Do teu esboço Salvando o homem Então a palavra De Deus Atua Salvando o homem Então você vai Buscar na Bíblia Textos Que garantem Esta informação Esta Afirmação Informação E afirmação Então você cita Por exemplo Tiago 1 e 21 Por isso Rejeitando Toda imundícia A superfluidade Da malícia Recebei com mansidão A palavra Em voz Enxertada A qual pode Salvar As vossas Almas Então a Bíblia Ela é um livro De religião Não é um livro De ciência De matemática Não Ela vai tratar Da redenção Humana Por isso Falar da alma Porque de que adianta O homem ganhar O mundo inteiro E perder A sua própria alma Então dentro Deste versículo Você vai tecer O seu comentário Agora se você tem Esse está dividido Em seis pontos Se você tem Seis pontos Para ministrar Que você desenvolveu O seu sermão E você vai falar Sessenta minutos Logo você tem Mais ou menos Dez minutos Para cada ponto Para você Esplanar O que você leu Tá bom Aí você vai Para o segundo ponto Libertando o homem João 11 44 E o defunto Saliu Tendo as mãos E os pés Ligados Com faixas E o seu rosto Envolto No lenço Disse-lhes Jesus Desligai-o E deixai-o Ir É uma citação De Lázaro Da ressurreição De Lázaro Então veja Que libertando o homem Liberta o homem Da morte O homem Que não tem Deus Que vive No mundo Ele está morto Espiritualmente Então você vai trabalhar Nesta área Que Jesus liberta Que Jesus ressuscita Que Jesus realmente Tira o homem Do pecado Das drogas Enfim Da prostituição Você vai trabalhar Nesse texto Libertando o homem Claro que você pode usar Um outro versículo Isso aqui é apenas um exemplo Aí você vai para o terceiro ponto Julgando o homem Hebreus 4,12 Esse versículo é poderoso Porque a palavra de Deus É viva e eficaz E mais penetrante Que a espada alguma De dois cumes E penetra até a divisão Da alma e do espírito E das juntas e medulas E é apta para discernir Os pensamentos E as intenções Do coração Está vendo? Então Olha que beleza Julgando o homem Só a palavra de Deus Julga o homem Não tem outra coisa Que pode julgar Algo Nosso interior Aquilo que Só a palavra de Deus Pesquisa Examina Vai lá na profundeza Então você vai trabalhar Nesse sentido Quarto Purificando o homem Efésios 5,26 Para a santificar Purificando-a Com a lavagem da água Pela palavra Para apresentar a si mesmo Igreja gloriosa Sem mácula Nenhuma Nem coisa semelhante Mas santa E irrepreensível Está vendo? Que gostoso Então você vai caminhando No sermão Não esqueça Que nós estamos Dentro do tema A palavra de Deus Atua Salvando o homem Libertando o homem Julgando o homem Purificando o homem Consolando E alentando O homem Hebreus 6,18 Para que por duas coisas imutáveis Nas quais É impossível Que Deus minta Tenhamos a firme Consolação Nós Os que pomos O nosso refúgio Em reter A esperança Proposta Olha que texto lindo Você vai dissertar Dentro dos seus minutinhos Mais ou menos Dez minutos Se você tem uma hora De mensagem Esse texto E por último Santificando o homem Você viu que foi Mostrando De que forma A palavra de Deus Atua na nossa vida João 17,17 Santificai Santifica-os Na tua verdade A tua palavra É verdade Então Lembra que eu disse No começo da aula Que é O sermão Mais fácil De preparar Mais fácil Todos conseguem Preparar um sermão Temático Vale a pena Começar Neste tipo De sermão Então tem um esboço Dele No livro Tem mais Você pode Consultando Você encontra Na internet Também Mas buscar O seu Seguindo Claro O projeto O método Mas procure Desenvolver O seu Se você Observar É uma coisa Que eu sempre digo Para os meus alunos Sempre quando você For ministrar Grave O que você Ministrou Não precisa gravar Em vídeo Pode gravar Só o áudio Depois Quando você Escutar Você vê Que você Cai sempre Dentro de uma Divisão Importante Isso aí E para Corrigir Sempre Melhorando Nós precisamos Estar sempre Melhorando Quem faz a obra Do senhor Sempre Melhorando Sempre Crescendo Está lá Na segunda Carta Que Pedro Escreveu Capítulo Eu vou até Achar aqui A segunda Carta Que Pedro Escreveu Não estava Nem dentro Do meu Plano Aqui de aula Mas eu vou ler Para você A segunda Carta No capítulo 3 E verso 18 Antes crescei Na graça E conhecimento De nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo A ele seja Dada a glória Assim agora Como no dia Da eternidade Amém Então crescer Na graça E no conhecimento Aqui nós estamos Aprendendo o que? Estamos adquirindo Conhecimento A graça Deus nos dá Nós temos o Espírito Santo Em nossa vida Agora conhecimento Precisamos Todo dia buscar Na palavra Tá bom? Bem Agora nós vamos passar Para a pregação textual Então na próxima aula Nós vamos tratar Da pregação textual É um outro tipo De sermão Até agora Nós estudamos O temático Que é o mais simples Que tem Na próxima aula A gente entra Para pregação textual Tá bom? Olha Para tornar-se aluno E receber o material didático É só acessar o nosso site www.icp.com.br www.icp.com.br Pré-requisito Só saber ler e escrever Ler e escrever Você pode fazer o curso com a gente Temos todas as matérias Aí disponíveis Para você No canal Agora Para receber um diploma Com as notas Os professores vão avaliar Vão corrigir Você vai ter acesso Aos professores Todo dia nós temos Professores de plantão Sempre para te auxiliar E-mail WhatsApp Telefone Sempre para te ajudar Nós queremos Que você realmente aprenda E receber um diploma Reconhecido Nosso curso É interdenominacional Não importa Se você é batista Sembraiano Fazendo o curso com a gente O seu diploma Sempre vai ser reconhecido Tá bom? Bem Se você ainda não fez a inscrição Faça a inscrição Dá um toque no sininho Assim quando eu subo aula Você já é avisado E continue me ajudando Eu não posso adquirir o curso agora Estou passando por dificuldade E não tem problema nenhum Fique tranquilo Mas me ajude Copie o link Que eu vou deixar aí embaixo E cole no teu WhatsApp E envie para o máximo De pessoas que você puder Não vai te custar nada E você também estará Fazendo parte do nosso mistério Cujo objetivo primordial É ensinar A poderosa A genuína A palavra de Deus Estou indo embora Forte abraço E fique na paz De nosso Senhor E Salvador Jesus Cristo Tchau 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 Tchau